Bem-vindos nos nossos estúdios Bons Investimentos. Eu sou Henrique Oliveira, aqui você fica antenado sobre tudo que está relacionado a dinheiro. Dou dicas de economia, invisto na prática e faço reportagens. Hoje vou falar, o dinheiro em papel vai acabar? Veja como essa tendência impacta a nossa vida financeira e também a educação financeira de nossas crianças. Tem troco para 50? Perguntas como essa, tão comuns alguns anos atrás, estão cada vez mais raras nos estabelecimentos comerciais. As transações feitas com cartão de crédito, cartão de débito e PIX, estão cada vez mais presentes no cotidiano dos brasileiros. Com o crescimento dos meios digitais de pagamento, eu avanço dos estudos sobre o real digital. Tudo indica que o dinheiro em papel vai acabar mesmo, vai mesmo acabar. Mas, como essa tendência afeta a sua vida financeira e a educação financeira das crianças? Só um minuto, vou tomar um pouquinho de água. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar um comentário, compartilha também no Instagram. E vamos continuando aqui, falando mais sobre esse tema. A evolução do dinheiro digital, os meios digitais de pagamento são adotados atualmente, até mesmo em locais que, tradicionalmente, só aceitavam dinheiro em espécie. Como cabines de pedágios, catracas de transportes urbanos, barracas de feira e igrejas. Em março de 2022, o uso do PIX já era 25 vezes maior do que quando foi lançado em novembro de 2020. Você já deve ter ouvido falar por aí sobre moedas virtuais, criptomoedas ou bitcoins. A. As moedas virtuais são B. Basicamente, D. Dinheiro eletrônico, que não pode ser convertida em cédulas. Portanto, só pode ser utilizado em transações digitais. E a diferença entre criptomoeda e moeda do Banco Central. Já o real digital é um tipo de moeda virtual e utiliza uma tecnologia similar, porém, é totalmente diferente das criptomoedas. Enquanto estas são privadas, funcionam como ativos e não tem nenhuma regulação, o real digital será gerado e regulamentado pelo Banco Central. Deixa eu tomar mais um pouco de água. Como lidar bem com o dinheiro digital? Programe em uma aplicação automática. Eu falei, tem outra parte aqui que eu preciso falar. Tem uma regularização. Tem, funcionam como ativos e não tem nenhuma regulação. Então, o real digital será gerado e regulamentado pelo Banco Central. Ainda vai entrar em funcionamento o real digital. Como lidar bem com o dinheiro digital? Essa é a pergunta. Programe em uma aplicação automática. Autorize notificações. Faça uma previsão de gastos. E, por último, busque formas saudáveis de aliviar o estresse. Nos vemos no próximo programa. Desejo saúde, paz, queridos, e até o próximo dia.